Feliz Natal a todos meus, é, a todos que faz parte do meu canal, que se inscreveram no canal aí, Feliz Natal, faz muita saúde para todos, que Deus possa contemplar um Natal abençoado a todas as famílias aqui representadas no canal Tudo Guaracir Delfino, que Deus abençoe a todos, Feliz Natal. Feliz Natal.